Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ignorem essa panela aqui porque ela não faz parte aqui da nossa receita. Eu estou fervendo, esterilizando uns vidros aqui, porque como vocês já sabem eu faço molho de tomate aqui em casa, então eu estou esterilizando os vidros ali. Bom pessoal, essa receita vai ser um croquete de carne desfiada que é maravilhoso, ótima dica para vocês fazerem de final de semana. Hum gente, fica uma delícia. Bom, eu tenho aqui ó alho que eu coloquei acho que mais ou menos aí uns seis dentinhos de alho e coloquei uma cebola média. Dei uma fritadinha no alho com uma fiadinha de azeite e agora eu tô fritando aqui também a minha cebola. E aqui pessoal eu já vou acrescentar pimenta do reino, meu temperinho chimichurri que eu adoro. Já vou colocar aqui também o colorau, a gente vai dando assim ó uma fritadinha, vou acrescentar mais um pouquinho aqui do colorau, pronto. Bom pessoal, tempero fritinho, eu já estou lá com uma água fervente e aqui pessoal eu tenho 700 gramas de fraldinha. E a fraldinha a gente deu uma limpadinha nela porque ela vem cheia daquelas pelinhas né? E a gente cortou assim ó em quadradinhos tá? Meio que cortando a fibra para que a fibra não ficasse muito grande tá? Então agora eu vou colocar aqui a fraldinha e vou deixar com que essa fraldinha ela refode bem refogadinha. Eu coloquei aqui também ó uma pitadinha de sal, acabei esquecendo do sal. Então coloquei a pitadinha de sal e enquanto ela vai fritando aí agora a minha água já ferveu. Vou só esperar refogar. Pronto pessoal, a nossa fraldinha já refogou e agora eu vou acrescentar aqui a água. E de água aqui pessoal eu coloquei mais ou menos uns três dedos acima da carne tá? Então agora eu vou tampar minha panela de pressão. E a partir do momento que ela começar a cheia eu vou contar 40 minutos tá? Pra vir aqui e ver se a carne está macia tá? A fraldinha ela é uma carne mais durinha né? Então exige aí um pouquinho mais de tempo no fogo. Bora lá então! Pronto pessoal, a nossa fraldinha já cozinhou e eu também pessoal já desfiei ela. Então olha, ela fica assim ó, bem desfiadinha ó. A gente vai deixar ela agora aqui então e vamos acrescentar. Aqui já experimentei o sal também, vou acrescentar azeitonas, eu tenho aqui 50 gramas de azeitona picadinha. Vou colocar o cheiro verde. Pimenta. Se você não gostar da pimenta, não coloca. Tô colocando essa pimentinha de molho aqui, que ela é um pouquinho mais suave né? E agora pessoal a gente mistura bem misturadinho. A carne ficou no fogo exatos 40 minutos tá? E quando eu abri a panela, ela já tava quase toda desfiada. De tão molinha que ela tava. E agora pessoal, eu tenho aqui ó, farinha de trigo. Que eu vou colocando aqui aos poucos e vou mexendo até dar o ponto pra gente poder enrolar tá? Então eu vou colocar aos poucos. E vou mexendo. É bem no olhômetro mesmo tá? É acompanhar aqui ó, o ponto da massa. E o ponto dessa massa pessoal, é o mesmo ponto da massa de coxinha. É a hora que desgrudar do fundo da panela e formar uma bolinha. Pronto. Já está pronto o nosso croquete de carne desfiada. E olha só pessoal, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, ela já desgruda. Todinha aqui ó, do fundo da panela tá? Já forma uma bolinha aqui. Então esse é o ponto. Você não precisa ficar mais colocando farinha tá? Não fica enchendo muito de farinha porque senão vai ficar duro. E o legal desse bolinho é você comer e sentir, sabe? A carne assim no meio, hum, é uma delícia, viu? Bom pessoal, eu agora já vou desligar o fogo. Já tá prontinho. Não vou acrescentar mais farinha. E vou levar essa massa pra uma outra vasilha. Já coloquei aqui a massa do nosso croquete pra esfriar. Eu coloco assim numa vasilha e abro ele assim um pouquinho. E agora a gente vai deixar ele esfriar pra gente poder então enrolar, tá? Pessoal, esse croquete você pode ou não rechear. Eu às vezes gosto de rechear com um pedacinho de queijo. Que é o que eu acho que eu vou fazer hoje, tá? Então pessoal, fica a gosto de vocês. Se vocês querem rechear ou não, tá? Bom pessoal, então eu vou deixar esfriar aqui essa minha massa. E já volto com vocês. E mais pra adiantar o vídeo, eu já dei aqui uma enroladinha nos meus croquetes. E agora eu deixei aqui dois pra fazer juntinho aqui com vocês, tá? Porque enrolar o croquete não tem segredo, gente. Ele fica uma massinha muito boa pra gente poder trabalhar, tá vendo? Você pode também dar uma untadinha na mão com o azeite, tá? Pra que não fique colando, incomodando, né? E aqui pessoal, eu vou rechear com queijo, tá? O queijo que eu estou recheando é o queijo meia cura. Mas você pode utilizar o queijo que você mais gostar, tá? Então aqui, ó. Colocou o queijo. Deu uma modeladinha. Você pode fazer em forma de croquete. E você pode fazer também em forma de bolinha, gente. Então, coloca o queijo aqui no meio. Fecha. E faz o formato de bolinha. Não tem segredo, viu pessoal? Ó, e faz o formato de bolinha. E agora pessoal, a gente vai levar na geladeira, até que eles fiquem bem firminhos, pra gente poder empanar. A gente vai empanar no ovo e na farinha de pão, pra depois a gente poder fritar, tá? Mas, eu vou mostrando tudo isso aí pra vocês. Bora lá então. Os croquetes já ficaram geladinhos aqui, ó. Mais firme. E agora pessoal, eu vou começar então a empanar. Eu tenho aqui um ovo e um pouquinho de leite, que eu bati. E tenho aqui também a minha farinha de rosca. Como eu estou sozinha hoje, eu vou usar aquele método de empanar no ovo. Colocar aqui e dar aquela batidinha pra poder empanar, ok? Então pessoal, eu vou fazer isso aqui com os meus croquetes de carne desfiada. Gente, esse croquete é maravilhoso. É delicioso. Já vou deixar prontinho aqui, empanadinho. Uma parte eu vou congelar. E a outra parte eu vou fritar aqui, pro meu marido, tá pessoal? Ele é apaixonado por esse croquete. Então eu faço assim, ó. E aqui pessoal, ele já sai, ó, empanadinho. E bem bonitinho, ó. Só dou uma chacoalhadinha pra tirar o excesso da farinha, ó. E prontinho. Vou fazer mais uma vez aqui pra que vocês vejam. Então, eu faço assim pessoal, porque às vezes entram pessoas novas aí no canal que não sabem cozinhar. Então quer aprender, né? Um jeitinho mais fácil de fazer. E esse jeitinho aqui de empanar sozinha, as coisas, é muito legal, viu gente? Muito legal porque você não fica desperdiçando muito a farinha. Porque se você coloca a mão no ovo e depois lá na farinha, o seu dedo vai começando a ficar empanado também, né? É bem assim. Então agora a gente tampa com essa minha vasilha da batedeira, né? Vasilha batedeira que chama essa aqui, da Tupperware. Mas se você não tiver essa também, gente, dá pra usar com qualquer vasilha, tá? Eu já fiz com outras vasilha e dá perfeitamente também, tá? Bateu, já está tudo empanadinho. É só dar uma tiradinha de excesso. Ó, fácil, fácil, fácil. Super moleza! Depois eu falo pra vocês também, pessoal, a quantia que deu, tá? Dos meus croquetes aqui. Bom, pessoal, eu agora pro vídeo não ficar muito longo, eu vou empanar tudo. E a hora que eu for fretar, eu volto aqui então pra mostrar pra vocês. Pronto, eu já estou com o meu óleo aqui aquecido. Já separei também uma vasilha, pessoal, com esse papel toalha pra absorver a gordura. Os croquetes também já ficaram empanadinhos. Ó, todos empanadinhos. E deram 32 salgadinhos, tá? 32 croquetes de carne desfiada. E agora, eu coloco um palito de dente aqui, ó. Se ele começar a fritar, é sinal de que o óleo já está bom. Então, eu já vou fritar, viu, pessoal? Já vou começar a fritar aqui, ó. É legal que você coloque o óleo até cobrir os croquetes, tá? Vou fritar de quatro em quatro. Pra fritar, gente, não tem segredo, tá? Ficou douradinho, na medida de que você gosta, você já pode tirar que ele já vai estar prontinho, tá? Então, pessoal, pra que o vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma pausadinha aqui e só volto quando eu for tirar então essa fritura. Pronto, pessoal. Eu já vou tirar aqui os meus croquetes. Já estão fritinhos. E eu já vou colocar mais croquete aqui. Pra poder fritar, então. E aí, vocês vão me falar. Mas, Yara, você já tem receita de croquete no seu canal? Gente, aquele croquete de carne moída não tem nada a ver com esse croquete aqui de carne desfiada. São croquetinhos diferentes, tá? A gente faz mais ou menos parecido, mas tem a diferença da carne ser aquela carninha desfiada que fica muito deliciosa, tá? Então, pessoal, quando eu já acabar de fritar, eu volto aqui com vocês. Pronto. Eu já acabei de arrumar aqui os meus croquetes. Fiz até uma frescurinha aqui em volta pra bater uma foto bem bonitinha pra vocês. E agora, pessoal, eu vou mostrar como é que fica o croquete por dentro, gente. Ó aqui, ó. Ó o queijinho tentando fugir. Vou partir aqui. Ele ainda tá um pouquinho quente, ó. Olha isso, gente. Vê se tem condição de não fazer essa receita. Olha isso. Olha, gente. Hum, meu Deus. É muito gostoso, viu, gente? Olha lá as carninhas desfiadas. Então, esse croquete, ele fica bem diferenciado, ó. Ai, gente, é maravilhoso, viu? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de croquete de carne desfiada. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.